Olá, bom dia! São 10 horas e o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. A polícia prendeu ontem uma mãe suspeita de dopar a filha de 14 anos, que é deficiente intelectual e visual, para facilitar o estupro pelo namorado dela. A polícia passou a investigar o casal depois de uma denúncia feita pela professora da adolescente, que estranhou a mudança no comportamento da jovem. Rogério Correia de Lima e a mãe da vítima foram presos depois de um mês de investigações. Ela passou a verificar o que estava acontecendo com essa vítima, de modo que ela teve acesso às conversas de telefone da mãe dessa menina com o seu namorado e com quem essa mãe tinha um relacionamento esporádico. E aí passamos a investigar a partir dessas conversas de WhatsApp, cujo teor realmente são chocantes, as conversas são chocantes. Nos celulares dos dois, a polícia encontrou mensagens trocadas por eles. Nelas, a mãe oferecia a filha ao namorado. De acordo com as investigações da polícia, a adolescente teria sido estuprada três vezes. Os abusos aconteciam na casa de Rogério e, em uma das vezes, a mãe dela estava presente. Por causa da deficiência, a jovem era dopada antes dos estupros. Em depoimento, a mãe afirmou que foi induzida a cometer o crime para satisfazer o namorado. Ela afirma que partiu dela e que ela fez isso para satisfazer sexualmente o seu namorado. E hoje mesmo na delegacia, ela afirma que tem um sentimento muito forte por ele, ela afirma que está apaixonada por ele, por isso que ela fez isso. Mas o arrependimento só veio na delegacia. Muito arrependida. Eu sei que você chega a esse ponto, não. A adolescente foi encaminhada para um abrigo, onde deve ficar até que a justiça decida se ela volta a conviver com a família. Já o casal vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Absurdo. Um homem foi detido na tarde de ontem, suspeito de aplicar golpes em pelo menos 25 pessoas. Um prejuízo de R$ 19 mil. Jorge Corrêa da Costa, de 57 anos, foi preso na tarde desta terça-feira pelo 23º Distrito Integrado de Polícia na Zona Centro-Sul de Manaus. Ele enganava clientes, referente a serviço de despachante no Detran. Segundo as pessoas, ele cobrava um valor para regularizar os documentos e nada era feito. Ele me cobrou R$ 910,00 do documento, com o serviço dele, serviço do Detran, tudo junto. E me entregaria o documento sexta-feira. E sexta-feira eu voltei lá e não me entregou o documento. Eu queria pagar a pena do meu carro um dia, dia 4 de maio. Estaria tirando dois meses. Aí só me enrolava. Vem amanhã, vem meio-dia, vem uma hora. Aí eu ia, mas ele falou que só depois do outro dia. Segundo o delegado Demetrios Queiroz, o despachante foi indiciado por estelionato. Não dá muita resposta ainda no momento que ele estava endividado e precisava custear a família. Nós vamos instaurar um inquérito, ouvir todas as vítimas e esperar outras vítimas agora que estão vindo. Ele vai responder pelo crime de estelionato. O acusado foi ouvido e afirmou que não conseguiu cumprir com as demandas dos clientes, porque acabou gastando dinheiro. Ele vai responder em liberdade, porque desde o ano passado os crimes aconteciam. E olha, a Polícia Civil cumpre neste momento pelo menos três mandados de busca e apreensão e prisão na casa de despachantes que falsificam documentos e vendem para pessoas que roubam veículos aqui na capital. Mais informações você confere durante a nossa programação. Tribunal Regional Eleitoral faz teste nas urnas eletrônicas. Mais de oito mil equipamentos devem ser usados na eleição municipal no Amazonas. Serão oito mil duzentos e seis urnas eletrônicas. A quantidade é suficiente para garantir o voto dos mais de dois milhões e trezentos mil eleitores do Amazonas. A maioria vota aqui na capital. Na verdade, duas mil duzentos e seis urnas dessas urnas no total estão em processo de recebimento ainda por parte desse regional. Elas são fabricadas no estado de Minas Gerais e estão a caminho com previsão de recebimento para a próxima semana. A novidade deste ano é mesmo o voto biométrico. Além de Manaus, Careiro da Várzea e Castanho, Autazes, Iranduba, Manacapuru, Novairão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Itacoatiara vão usar a biometria. Por isso, as urnas já começaram a ser testadas. A diferencial do voto biométrico realmente é a segurança, a segurança para o processo eleitoral. Então, você não pode mais simplesmente chegar e habilitar um voto para um eleitor que não esteja realmente presente. A identificação biométrica assegura que aquele eleitor realmente está presente naquela mesa receptora dos votos, levando mais segurança ao processo eleitoral como um todo. Quem perdeu o cadastro biométrico em Manaus e nos municípios não vai poder votar nas eleições deste ano. A partir de novembro, o cadastro biométrico deve chegar aos outros municípios do interior. A partir do final do término das eleições do pleito de 2016, vai ser... Todo o processo de atendimento ao público, o eleitor, vai ser já em caráter biométrico. Ou seja, o atendimento já vai ser em caráter ordinário com coleta de biometria. A previsão é que as urnas cheguem às cidades do interior a partir do dia 15 de agosto. As eleições para a escolha de prefeito e vereadores vai ser no dia 2 de outubro. E o ex-diretor do Manaus Trans, Walter Rodrigues da Cruz Júnior, vai ter que devolver quase 11 milhões de reais aos cofres públicos, depois que o TCR reprovou por unanimidade as contas da época da gestão dele no ano de 2012. Entre as irregularidades apontadas estão as contratações de empresas sem licitação, o descontrole no uso de carros alugados, o pagamento de cursos para os servidores sem a realização de empenho, além do pagamento com sobrepreços. O ex-diretor ainda recebeu multa de 8 mil reais. Walter Cruz tem o prazo de 30 dias para devolver o valor aos cofres públicos ou recorrer da decisão. Centenas de motoristas já foram multados por conta da nova lei do farol. Tem muita gente que ainda não se atentou com os novos sinais de fiscalização. Nem todo mundo que passa pelas rodovias 174 e 319 respeita a lei e a determinação ainda causa dúvida aos motoristas. Eu sou contra, porque é o seguinte, porque a noite nós já vivemos aí encandeados com esse farol. Agora vem o dia de novo, querendo nós trabalhar dia e noite com essa situação aí. É melhor para o trânsito, para evitar acidente. As fiscalizações foram intensificadas próximas aos postos da PRF nas rodovias. Muitos motoristas já foram multados e mesmo assim tem condutor que trafega com o farol baixo desligado. E outros não sabem qual tipo de farol usar. Tem um caso muito peculiar da luz de neblina, que é aquele farolzinho que fica embaixo, que os carros geralmente usam ele ligado. Ele não substitui farol baixo, tá? Farol de neblina, ele estiver ligado, tem que estar de qualquer forma com o farol baixo ligado. Então a gente sempre fala, da mesma forma como você circula à noite, você deve passar a circular agora de dia. Farol baixo ligado o tempo todo é a dica que a gente dá. Segundo especialistas, o uso dos faróis nas rodovias durante o dia permite que os veículos que trafegam em sentido contrário sejam vistos a uma distância de cerca de 3 quilômetros. Sem os faróis, a visibilidade cai pela metade. E aqui na capital, a lei também começou a valer. Basta olhar o trânsito para perceber. Tem muito motorista desrespeitando a lei. Alguns por falta de atenção mesmo. Eu estou sabendo, só não tinha me lembrado. Tem que estar muito atento, viu? Na Torquato Tapajós, considerada a AM-010, a cena se repete. E olha, para quem não se adequou à lei, é hora de prestar mais atenção. A fiscalização começou a valer também nas rodovias estaduais. Nós entendemos que o que falta aí é hábito, falta de costume. Como foi o centro de segurança, como foi a questão da faixa. Então nós temos que ter também bom senso ao aplicar a lei. Nós não queremos sair multando as pessoas. Nós queremos que as pessoas cumpram a lei e com isso nós consigamos aí diminuir o número de acidentes. E é bom os motoristas ficarem atentos aos locais onde a lei será aplicada. É que existem muitas rodovias estaduais dentro da área urbana e que muitas pessoas não as reconhecem assim. Esta aqui é a do turismo, a AM-450. E quem trafegar por aqui e não obedecer as normas, vai pagar multa e ganhar pontos na carteira. A multa é de R$ 85,13 e mais quatro pontos na CNH. E vale ressaltar, não importa se você vai trafegar só alguns metros na via. Nas avenidas onde a lei está valendo, é preciso cumprir a determinação. A norma é federal e tem o objetivo de diminuir o número de acidentes. É muito comum os pedestres atravessarem rodovias e serem vítimas de atropelamento. Então com a luz acesa, ele vai visualizar o veículo a uma distância muito maior. Então com isso nós esperamos que evitemos aí acidentes e mortes futuras. E o que nós queremos realmente é paz no trânsito. Mas tem motorista que não concorda. Só um pretexto para arrecadar mais imposto, dinheiro, essas coisas. E tem condutor prevenido. É que a partir de agora, para eles, usar o farol baixo é um hábito que começa desde casa. Vai sair logo com ele ligado o dia inteiro, logo é para não esquecer, né? É, tem que prestar atenção. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá! Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá! Até lá! Até lá! Até lá! Até lá!